Ministra Saudia Odete Maria Freitas Belo promete ser reforçado o serviço saudense durante o Tinarrua Boaúin. Ministra Saudia Odete Maria Freitas, ato idaneu, jornalista Sira Iriadele, segundo Feranei. Turministra Odete, ato realiza, mejinei, precisa e a cooperação dia com o saudepesso no parceiro Sira. Com a plena prioridade Sira Iriadele, ministra Saudia Odete Maria Freitas Belo jantete. O que é isso? Ponto ano, e a resulta me deu o dever recurso CIRAM que a ONU pode gastar na ICO. A resulta do problema é a alcança. Nemos informa o Ministério do Saúde e a Plano Serviço, com o Ministério da Educação, Juventude no Desporto, com o novo padrão, Prevenção, Surtos, Covins, Anboard, Ressens e Escolas CIRAM. Reportagem TVE. Legenda Adriana Zanotto